A CIDADE NO BRASIL 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 Tu baxes que Sabe que tu Sabe que te lhe Ei, meu Deus Tu baxes que Tirei é a terra Tirei é a terra Tu é um grande grande Tu baxes que Sabe que Sabe que Tu é um grande grande Tu baxes que Tirei é a terra Tirei é a terra Asma Tirei é a terra Tirei é a terra